Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre duas novidades bem interessantes do Mandaloriano. Eu vou falar agora então do local dele no mapa. Todo mundo sabe que desde o início aí da temporada, a gente pode encontrar a nave dele mais ou menos no centro do mapa, só que de acordo com o artista conceitual da Epic Games, o local do acidente dele vai ter algumas mudanças até o final da temporada, como dá pra ver na tela, tá? Então se você gosta bastante de pousar nessa nave e encontrar o personagem Mandaloriano, fique sabendo que no finalzinho aí da temporada, até o final no caso, esse local vai ter algumas pequenas mudanças. E outra parada bem interessante é que de acordo com os leakers, o Mandaloriano vai receber sua picareta no futuro do jogo, né? Como dá pra ver na tela, que é a sua própria arma mítica, né? O seu rifle de precisão. Essa arma a gente pode encontrar no mapa, né? Matando o próprio Mandaloriano, que é o personagem que fica na sua nave. E é uma arma, né? Que é muito boa, a galera gosta. Ela pode ser utilizada como uma arma branca também. Só que de acordo com arquivos encontrados nos arquivos do jogo, isso aí, manos, vai ser uma picareta também a ser lançada no futuro, que vai fazer parte, claro, né? Do conjunto aí da skin do Mandaloriano. Só que uma parada importante, o Mandaloriano é uma skin do passe de batalha, então eu não acho, né? Que Epic Games vai lançar essa picareta no futuro, na loja, pra gente poder comprar por Rebux, já que não faz o menor sentido. Se a gente for analisar, né? Os itens do passe de batalha, sempre tem todos os itens no próprio passe, né? A skin, picaretas, a delta, porque não faz sentido a skin ser do passe e os outros itens serem de loja, tá ligado? Então o meu palpite é que no final aí da temporada, né? Até o final, no caso, aí da temporada 5, vai ter algum mini-evento, alguma coisa do tipo, com relação ao Mandaloriano, e essa picareta vai ser uma recompensa gratuita do evento. Porque pensem comigo, se vai ter uma mudança na nave do Mandaloriano até o final da temporada, alguma coisa com relação a ele vai acontecer na história do Fortnite. Então eu acho, né? Essa aqui é apenas a minha teoria, que vai ter um mini-evento em relação ao Mandaloriano, que vai ter, quem sabe, né? Uma recompensa gratuita, que é a picareta dele, né? No caso, a sua arma mítica, o seu rifle de precisão. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, apenas a minha teoria, e teoria de algumas pessoas também da comunidade, né? Um vazamento interessante também, que essa picareta vai ser lançada no futuro. Mesmo assim, achei um assunto bem importante para ser comentado aqui no vídeo. Então, se tiver outras informações no futuro, né? Sobre isso, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, né? Se você gosta bastante do Mandaloriano, tenho certeza que você vai ficar feliz que essa picareta vai ser lançada no futuro, né? Fazendo parte aí do conjunto dele. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é uma parada muito interessante em relação ao Clube Fortnite. Recentemente, muitas pessoas receberam na conta a skin do Arqueiro Verde, que é a skin exclusiva, né? Do mês de janeiro, da mensalidade. Mesmo não tendo assinado a mensalidade nesse mês, somente no mês passado. Ou seja, várias pessoas aí conseguiram a skin do Arqueiro Verde completamente de graça. Então, por conta desse motivo, algumas pessoas estão comentando que se você assinar a mensalidade no próximo mês, entre certos dias, você consegue muitos benefícios. Olhem só o que esse usuário comentou no Twitter, que de acordo com o funcionamento aí do Clube Fortnite, eu descobri que, se você comprar o Clube Fortnite entre os dias 16 de fevereiro e 28 de fevereiro, você deve receber na sua conta o pacote exclusivo de fevereiro, ok, né? Isso é normal. O pacote de março também, mil V-Bucks, e também o passe de batalha da sexta temporada. Tudo isso apenas por 12 dólares, e no caso, né, que no Brasil a mensalidade custa 38 reais. Só que, claro, um detalhe bem importante, que ele comentou logo em seguida, é que isso só deve funcionar se a sexta temporada começar de fato no dia 16 de março, né, que mostra lá no menu do jogo, e ela não for adiada. Então tá aí um detalhe realmente bem interessante, claro, né, que isso pode acabar não acontecendo, mas, pelo jeito, né, de acordo com o funcionamento aí do Clube Fortnite, se você assinar o clube no próximo mês, entre os dias 16 e 28, você consegue vários benefícios, o pacote de fevereiro, de março, mil V-Bucks, e também o passe da sexta temporada. E, gurizada, um assunto que eu acho legal falar pra vocês é sobre os locais mais comuns que a gente pode encontrar lhamas nas partidas. Recentemente, o usuário chamado Shikan, eu acho que é assim que se fala, ele analisou 90 replays e colocou nesse mapa, como dá pra ver na tela, as 450 lhamas que ele encontrou nessas 90 partidas. Tipo assim, né, claro que cada partida 5 lhamas são dropadas no mapa, né, por isso esse número exato, e eu acho, né, que ele não tinha muita coisa pra fazer, tava com bastante tempo livre, porque analisar, né, 90 replays demora um bom tempo, e achar as 450 lhamas demora mais tempo ainda. Mesmo assim, como são 90 partidas, o que é muita coisa, já dá pra gente ter uma noção, né, os locais que mais dropam lhamas e os locais que menos aparecem lhamas. Tipo assim, ele marcou nos 4 locais que mais droparam lhamas nas partidas, que ele marcou ali com as flechinhas brancas. Olhem só, lá no sul do mapa, embaixo da cidade da Cordilheira, muitas lhamas apareceram por ali, no lado direito, perto ali da toca do gato, várias lhamas apareceram ali perto da montanha, em cima de ver do varejo, do lado esquerdo, aí do lago da Canoa, acho que é esse o nome daquele lago, também várias lhamas foram dropadas por ali, e lá no norte do mapa, do lado do penhasco perano, muitas lhamas apareceram também. E dá pra notar que elas aparecem muito mais em locais que tem mais vegetação, né, mais árvores, locais abertos. Dá pra ver que no meio das cidades, elas basicamente não aparecem. Litoral Límpido, Parque Agradável, Via do Varejo, Alameda Arborizada, Lago da Preguiça, Doca Desleixada, Chaminé Chamuscantes, todos esses locais basicamente, nessas 90 partidas, não apareceram lhamas por ali, né. Então dá pra ver que elas aparecem em locais que tem mais vegetação, lá no Bosque Choroso, apareceram bastante lhamas, só que um detalhe, é que nesse local, elas dropam geralmente em cima das árvores, então também não é um bom local, né, pra você procurar lhamas, já que fica bem mais difícil, né, de você encontrar. Mas o local que mais me chamou atenção nesse mapa, com certeza, foi Castelo do Coral, porque nessas 90 partidas analisadas, nenhuma lhama dropou por ali. Claro, nenhuma lhama dropou também na Doca Desleixada, por exemplo, só que Castelo do Coral não tem nenhum prédio, não tem coisas modernas, é pra ser um local, né, digamos que mais natural, coisas aí com vegetação e tudo mais, só que mesmo assim, nenhuma lhama dropou por ali, então pelo jeito, não é um bom local para você procurar as lhamas também. E um detalhe curioso, é que dá pra ver que o lado direito do mapa, apareceram mais lhamas, né, pelo menos, aí nesses 90 replays analisados, então se você tá tentando completar algum desafio, né, que envolve lhamas, ou coisas do tipo, né, se você tá tentando achar uma lhama na sua partida, tá aí um mapa, né, que com certeza, pode te ajudar bastante, né, pra você visitar os locais que mais tem X ali no mapa, quem sabe você encontra as lhamas aí com muito mais facilidade. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade de no futuro, né, ser lançada a picareta do Mandaloriano, que é a própria arma mítica dele, a minha opinião, né, como falei no começo do vídeo, eu acho que a picareta vai ser uma recompensa gratuita, já que ao meu ver não faz o menor sentido ela ser lançada na loja, já que a esquina do Mandaloriano é do passe de batalha, mesmo assim, né, por enquanto nada 100% confirmado, apenas um vazamento interessante, né, por isso, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes a respeito do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!